15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares. A meta é instalar 216 instituições nesse formato até 2023. O orçamento do programa para o ano que vem é de 54 milhões de reais. O dinheiro será investido, por exemplo, no pagamento de pessoal e na melhoria da infraestrutura. Há pouco mais de um mês, esta escola pública de ensino fundamental, localizada em Taguatinga, a 25 quilômetros do centro de Brasília, adotou a gestão compartilhada com militares. Ao todo, 10 integrantes do Corpo de Bombeiros são responsáveis por manter a organização na unidade. Além do professor ter que desenvolver o programa de aula dele, ele tinha que cuidar de disciplina, de organização de alunos. Nós chegamos aqui, nós aliviamos, então teve um alívio. Então hoje ele tem mais tempo para se dedicar ao aluno. É muito positiva a presença dos militares, em questão dos atrasos, da disciplina dentro da escola, o uso do uniforme. Os alunos estão tendo um maior interesse em estudar. Além dos professores e pais, os alunos aqui do Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga também aprovaram a presença dos militares na escola. Que eu diga a Daniela, que tem 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental. Daniela, qual a maior diferença que você percebeu com os militares aqui na escola? Eu achei que na saída estava muito tumultuado e agora eles colocaram as filas, vai saindo de turma em turma e os alunos não estão mais sem uniforme. Eles estão sempre uniformizados de forma correta. E o número de escolas cívico-militares em todo o país vai aumentar. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa do governo federal, que incentiva a implantação do modelo. Cada estado terá apoio do Ministério da Educação para abrir pelo menos duas escolas cívico-militares. A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa, mesmo que estejam em estados onde não houve a opção pelo modelo. Vão ter prioridade as escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental, que tenham entre 500 e 1.000 alunos com estudantes em situação de vulnerabilidade social e que tenham a aprovação da comunidade escolar para implantar o novo sistema de ensino. A demanda é gigantesca e os resultados são muito bons. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso.